E aí galera do canal, vamos a mais um vídeo. Gente, esse tanque tá lá na oficina lá, guardado lá no estoque lá da oficina, que esse tanque eu tô pegando em troca. Mas eu resolvi pegar ele aí, gente, e pintar ele com spray pra mostrar pra vocês aí como que fica a pintura. E sério mesmo, gente, eu fiquei surpreendido com o acabamento que ficou, tá? Eu não esperava que ficasse dessa forma. Então, gente, eu vou fazer um passo a passo aí da pintura aí com spray. Vou usar tudo em spray, não vou usar nada de pistola. Vou usar o primer de spray e também a tinta de spray. Então, gente, o primeiro passo é lixar. Eu limpei essa área aqui que tava enferrujada, igual vocês viram aí, que tá guardado o tanque. Tirei toda a ferrugem, eu tô aplicando a massa poliéster. Passar uma lixa 150 aí pra desbastar o ressalto no canto aí da lixadeira, tá, gente? Aí com o auxílio de um toco aí, um toco de EVA, lixar esse... Essa massa aí. Eu vou aplicar duas camadas de massa aí pra ficar com poucos defeitos, né, pra... Porque o primer aí é o primer de spray, então eu não sei como vai funcionar esse spray aí. Eu vou mostrar pra vocês também a aplicação aí. Não vou acelerar o momento da aplicação, tá? Só tô acelerando aí a parte da preparação. Galera, se inscreve no canal aí, deixa os comentários, compartilhem. E quem se tornar membro aí do canal tem conteúdo inédito pros membros. É só ir embaixo aí na figurinha membros e se cadastrar que tem vídeos exclusivos para quem é membro. Tô sempre colocando material novo lá. Vou colocar pelo menos um vídeo por semana aí com dicas bem aprofundadas de pintura, tá, gente? Então, se tormem membros aí. E aí, gente? Essa pintura de spray eu estou fazendo só em caráter aí de ensinar mesmo, tá? Esse tanque aí eu não... Não é de cliente, igual eu falei, esse tanque é meu aí do estoque. Esse tanque aí tá só pra empréstimo. Só pra emprestar pros clientes aí, pra eles... Enquanto eu estou arrumando os tanques deles, esse tanque tá aí pra emprestar. Eu coloco esse tanque na moda do cliente. E ele vai rodando com esse tanque. Agora, gente, eu tô passando a lixa 320 aí. Tô lixando pra poder aplicar o primer. Tirei o desivinho de cima lá. Esse primer eu deixei secando ele, gente, durante a noite toda. Apliquei isso aí, era em torno de 7 horas da noite. E lixei hoje cedo. Eram umas 8 horas da manhã, já tinha... Tava lixando aí já. Acho que até um pouco antes. Agora limpando direitinho aí. Colocar o pano aí pra tampar a boca do tanque pra não sujar lá dentro. Aí, gente, esse aí é o... É o prime de spray. Gente, tem que mexer ele de lado. Não jogando pra cima e pra baixo. Porque você estraga a válvula do... A válvula do spray. Também vou ensinar aí como que limpa o bico do spray, tá, gente? Aí, agora eu vou aplicar a primeira camada de prime. Vou aplicar uma camada mais suave aí. Não tô encharcada. Eu, se eu não me engano, apliquei 4 camadas aí de prime aí, tá, gente? É mais ou menos igual a aplicação de prime PU mesmo, né? Você tem que aplicar, esperar puxar. Depois de aplicar mais uma mão, você não pode aplicar... As 4 demãos, um em cima da outra não. Vai dar problema. Tem que esperar o material puxar um pouco aí pra aplicar a outra demão. Gente, sério, eu fiquei surpreendido com o acabamento que esse tem que ficou. A aplicação da tinta ficou... Vocês vão ver. Só tem que ver no final do vídeo, vocês vão ver como ficou. Sinceridade, não achei que ia ficar desse jeito que ficou, não. Aí, agora, mais uma mão de prime. Vou esticar um pouquinho mais. Esse prime que eu tô fazendo esse trabalho aí é da Cologin, tá, gente? É da mesma Sherwin-Williams. Cologin é uma linha da Sherwin-Williams. Da mesma que eu trabalho com verniz aí na oficina. Eu não utilizei nem o controle de lixamento nesse tanque, tá, gente? Eu utilizei todo o processo só com spray. Nada de... Nada de... De revolver de pintura, hein, não. Aí, gente, ficou alguns... Alguns furos aí na massa aí. Eu gosto de vocês que podem ver aí no vídeo aí. É um pouco difícil identificar aí, mas tem alguns furinhos, tá vendo? Esses furinhos, por incrível que pareça, saiu nesse prime e cobriu esses furinhos. Você acredita nisso? Então, o Tony chegou a 320 e cobriu os furos, tá? Não sei se vai rebaixar, tá, gente? Esse material é... É material sem ser catalisado? Provavelmente deve rebaixar. Não sei, não. Vou deixar o tanque lá e daqui a um tempo vou... Fazer outra gravação pra mostrar como que tá a situação dele. Se... Se rebaixou muito ou se não rebaixou. Pra vocês verem aí no canal, aí. Agora eu tô passando a lixa 600. Gente, eu perdi um pedaço do vídeo aí. Eu achei que tava gravando. Não tava gravando, não. A parte com o lixo tanque... Uma parte boa dele é com a lixa 600, mas utilizando água. Porque a lixa... Essa lixa é a seco. Ela embaça muito rápido. A 600 é a seco, embaça muito rápido. Então, eu acabei esquecendo de gravar uma parte aí. Agora eu tô terminando de passar a 600 aí com água. Só a parte final. Eu tô corrigindo só alguns lugares que ficaram com brilhos... Algum brilho, entendeu? Mesmo sendo uma pintura aí só pra teste, gente. Fazendo um negócio de primeira. Como se fosse feito uma pintura convencional na oficina. Tudo certinho. Os protocolos certinho de pintura. Agora eu isolar a boca do tanque aí com a fita crepe aí. Para poder começar o processo de limpeza dele aí pra pintura. Vai ser pintado dentro da cabine. Tudo certinho. Todo o processo seguido a risca aí. Como se fosse pintura de pistola. Solução de engraxante. Vou passar aí com esse guardanapo aí. É reutilizável. Deixa a superfície bem limpinha. Não vai... Porque se você pega um pano e vai passar o desengraxante com um pano. Se o pano tiver qualquer oleosidade. E essa oleosidade do pano vai transferir pra peça, tá? Em vez dela desengraxar, vai sujar a peça. Então tem que ter bastante cuidado com isso aí. Muitas vezes você usa um pano. Você limpa alguns produtos oleosos. Aí você passa o desengraxante com esse pano. Ele faz o óleo do pano ser transferido pra peça. Então usa o guardanapo aí que é melhor. Bem melhor mesmo. O guardanapo não. Esse é papel toalha. É reutilizável. Estou gostando muito. Ele não deixa pelo. Não deixa nada. E ainda por cima depois eu vou passar o pano aí e pega pó. Bastante desengraxante, tá gente? Porque esse tanque não foi dado o prime nele todo. E pode ter alguma oleosidade aí, em algum cantinho dele aí. E a gente não quer que esse tanque enche de clatera, né? Porque o spray, se eu não me engano, é a tinta sintética. Então a tinta sintética, ela... Se tiver qualquer impurezazinha, ela... Aí o pano pega pó. Ela abre poros rapidamente, tá? Agora fazendo aquela limpeza. Com o pano pega pó. Esse pano aí eu tô fazendo um teste aí da Endasa. Comprei um pacote com 15 panos desse aí. Ele é bem maior que o da Sherry Williams, tá vendo? E ele é menos viscoso, tá? Ele é menos viscoso. Não é viscoso igual o da Sherry Williams. É bem mais viscoso. Aí tá o spray. Mexendo ele, gente. Sempre assim, desse jeito aí. Porque tem a questão da válvula. Eu vou explicar também como que limpa. Toda vez que você utilizar um spray, você tem que limpar o bico do spray. Vou mostrar como que limpa também. Limpa a válvula dele aí. Tá vendo? Não pode fazer aquilo que a esfera bate aí na cabecinha dele por dentro. Isso estraga o bico. Ela faz esse movimento da esfera. Quando você trabalha assim, ela fica girando no fundo. E mexendo, tirando toda a tinta do fundo, fazendo ficar homogênea. Então aí tem que mexer bastante mesmo, sem dó. Porque pode ter muito resíduo no fundo da embalagem. Fica guardado na loja há muito tempo. Então tem que mexer bastante mesmo. Pra ficar bem homogênea. Agora a primeira camada, gente. Vou aplicar a primeira camada semi-encharcada. Por ser uma tinta, igual eu estou falando, é sintético. Então essa primeira camada é pra dar mais uma sustentação pras próximas camadas. Se eu não me engano, eu piquei três camadas aí boas nesse tanque. Gente, igual eu estou falando, não deixem de se inscrever no canal, tá gente? E obrigado a todos aí que estão se inscrevendo, deixando comentário, deixando like. Valeu mesmo, o canal está crescendo muito graças a vocês que estão ajudando aí o canal. E nós do canal Oficina Mesquita estamos ajudando muitos profissionais aí com várias dicas legais aí. Gente, é importante o uso aí de EPI também, tá? Essa tinta é muito forte. Ai, como que limpa o bico aí, ó? É só virar o frasco e apertando até sair só o gás. Pronto, já está limpo o bico. Aquela válvula ali está limpinha. Ela não vai estragar. Utilizou, faz esse processo. Você não seca a tinta na ponta dele ali e você perde o bico do spray. E agora a segunda camada. Agora vai ser uma camada mais encharcada, tá gente? Agora que eu vou puxar o brilho nesse tanque aí pra deixar ele igual louça. Também, gente, não se esqueça aí, gente. Tem uma área de membros aí. Se você quiser se tornar membro do canal, é só ir nesse botãozinho azul e de baixo aí do lado. Inscreva-se. Que você se torna membro. Você vai fazer uma contribuição mensal aí pro canal. Micharia começa muito baratinho, tá gente? Vocês podem ajudar o canal aí. Que tudo que eu ganhar aí na parte de membros, eu vou reinvestir no canal aí. Comprar ferramentas, maquinário e tutoriais legais pra vocês aí. Isso aí é uma forma de vocês me incentivarem a continuar gravando aí os vídeos aí. Que ajuda muito, tá gente? Aí, agora, aquela camada puxando o brilho com cuidado pra não escorrer. Porque escorre muito fácil esse spray, tá gente? Ele não... Se você tomar qualquer vacilinha ali, ele escorre. Aplicação homogênea, como faz com a pistola. Só que o bico do spray é bem assim. A área que ele atinge é menor. Então, é a tensão redobrada, porque... Igual eu expliquei, agora há pouco. A coisa pode escorrer com muita facilidade. Vocês podem observar aí. Pela filmagem, dá pra vocês verem o tanto de... Que abre... Que é o leque, né? Vamos dizer assim, o leque do spray é muito pequeno. Tá vendo? Algumas posições. Dá pra vocês verem o tamanho que é o leque do spray. É muito pequenininho, então... Tem que ter uma distância ali, uns 15 centímetros de distância ali pra fazer. Gente, vai ter muita gente pintando até com spray, tá? Mas já vou deixar claro. É uma pintura que demora aí uns 5 dias pra secar. Pra ela ficar seca mais ou menos ainda. Que não fica 100% seca. E... Igual a esse aí. Se eu pintei hoje cedo. Ficou a manhã todinha dentro da cabine. Aí eu tirei da parte da tarde. Ficou a tarde inteira no sol. Hoje à noite, se pegar a maneira assim, ele tava ainda... Deixando impressão ainda. Eu acredito que seja uns 5 dias pra secar 100%. Eu vou deixar lá na oficina e vou olhar lá. Quantos dias eu vou colocar aí no canal. Quantos dias demorou pra secar? Vou colocar aí nos comentários aí. É... E também a respeito de gasolina. Depois eu vou fazer um teste pra ver como que vai ser a resistência com gasolina. Que eu acredito que não seja muito forte também. Por ser uma tinta que não é catalisada. Toda tinta que não é catalisada, gente... Ela tem tendência a ser mais frágil. Porque a secagem dela é por evaporação. Quando a tinta seca por evaporação... Ela dilui também. Ela pode... Quando você coloca o sorvete nela, ela dilui. Como se estivesse na embalagem. Já a tinta catalisada acontece com a reação química que proporciona a secagem. E através da reação química, ela não tem reversão. Ela é irreversível. Já uma tinta sintética, uma tinta dessa rápida... Ela por muito tempo fica reversível ainda. Vamos dizer que ela... Se você joga um tinta nela, ela vai amolecer. Então é... A gasolina também é um solvente. Entendeu? A gasolina é um solvente que faz... Que na verdade ela vai diluir a tinta. Ela vai destragar a tinta. Agora, gente... Se eu não me engano, essa foi a última camada de tinta que eu apliquei. Mais encharcada que as duas primeiras ainda que eu tinha aplicado. Agora é pra brilhar mesmo. Gente, é igual eu falei. Impressionante a qualidade que ficou essa pintura aí. Por ser spray, eu fiquei de admirar, tá? E ser esse leque pequenininho... Tá vendo agora? Puxando bastante brilho aí. Vou mostrar o tanque como que ficou. Lembrando, esse tanque não é de clientes. Esse tanque é meu. Esse tanque é pra emprestar pros clientes aí. Só pra consertar os deles. Esse tanque aí está furado em cima dele. Tem um vídeo no canal que eu mostro esse tanque. Que eu mostro desamassando o outro tanque. Mostrando que o serviço de... De lanternagem com spotter fura o tanque. Na maioria das vezes. Igual esse aí ficou furado. E ainda está amassado. O tanque está amassado. Esse tanque tem amassado. Na parte de trás dele, na frente dele está amassado também. É assim... Olhando, parece ser muito pouco amassado. Mas quando você coloca na moto, você vai ver que está bem amassado o tanque. É um amassado, assim, vamos dizer, discreto. Mas está amassado. Então é só pra emprestar mesmo. Depois eu vou fazer com outras pinturas diferentes nesse tanque aí. Só pra colocar no canal aí. Pra gente fazer alguns testes, né? Depois eu vou fazer camaleão. Fazer cromado. Vamos fazendo as pinturas aí diferentes. Se o vídeo aí tiver bastante alcance. Aí eu vou animar a fazer. Agora se for um vídeo aí que não tiver um alcance bom. Vou manter o que tem já no canal, já aí. O nosso tutorial de pintura automotivo por profissional. Essa tinta... Se ela secasse bem, seria prático demais, tá? Muito prático. Ah, gente. Também vou disponibilizar aí no... Na área de membros, esse cavalete aí, tá? Eu vou fazer uma filmagem. Vou explicar como que ele foi feito. Pra quem quiser fazer. É só ir na área de membros lá. Se tornar membro do canal. Que vai ter o vídeo lá exclusivo. Tá vendo, gente? Como que tá bem mais demorada essa camada de tinta. Porque é essa aí que eu puxei o brilho final do tanque. E outra coisa. O spray foi todo embora. Só nesse tanque aí, tá? Foi um spray completinho. O spray foi a conta do tanque. Sobrou nada. Sobrou nada, 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 nada do spray. Aí, assim que eu terminar de aplicar, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o brilho desse tanque. Vocês não vão acreditar, não. Uns detalhinhos. Por ser sintético, é um ativo que demora a puxar. Então, mesmo demorando assim, a outra camada do outro lado assim, não ficou pulverizado a emenda, não. Ficou bem legal. Ficou bem homogênea mesmo a aplicação. Aí, só conferir em algum lugarzinho, que talvez ficou mais grosso. Aí, aí. Finalizando aí. É isso que eu fiz, gente. Agora que eu tô vendo o vídeo, que eu tô lembrando aqui. Eu voltei aplicando mais uma mão no tanque todo. Então, essa última camada aí não foi uma mão só, não. Foi duas demãos simultâneas, tá? E fui e voltei aplicando uma camada no tanque. Talvez seja por isso que demorou mais a secar, né? Porque ficou bem encharcado mesmo. É, acabou o spray. Acabou tudinho. Foi certinho, gente. Eu lembro que foi certinho, a conta certinha. Agora, olha aí pra vocês verem como que ficou o brilho desse tanque, gente. Olha só, não parece que é até um verniz alto sólido? Olha, é inacreditável. Olha só, gente. Ficou lisinha, lisinha a pintura. Aí, galera. Brigadão aí por ter visto o vídeo todo aí. Compartilha aí, gente. Não deixa de compartilhar, não. Me ajuda demais, tá? E comentar. Comentário também vale muito pra mim aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. E fica aí curtindo as imagens do tanque, como ficou aí. E fica aí, gente. E fica aí, gente.